É isso aí, programa Além dos Fatos está de volta, voltamos aí das nossas férias, um ótimo ano novo pra você que tá começando agora, né, aí a trabalhar, tá de volta ao trabalho, de volta pra casa, pois é exatamente esse o assunto de hoje, volta, tá voltando de férias, tá voltando do trabalho, voltando pra casa, vamos falar sobre esse assunto e hoje temos a psicóloga Kelly Gama, ela que veio falar um pouquinho pra gente sobre essa reação normal, né, natural do ser humano de voltar à rotina, será que a rotina é bom, será que rotina não faz muito bem, e aí, o que você acha? Manda pra gente também lá no Além dos Fatos, no Facebook do Além dos Fatos, daqui a pouco a gente passa o endereço, hoje temos a música Por Conta de Tarsis Iraides e é claro, Pastor Gilson Brito também está de volta com uma mensagem de esperança ao seu coração. O programa começa agora! Além dos Fatos, de volta, queremos agradecer a você que ficou com a gente aqui durante as férias, nas retrospectivas, lembrando aí tudo que aconteceu em 2015, agora é passado, vamos começar uma nova história daqui pra frente, quero agradecer, mandar um abraço muito carinhoso pra quem tem muito carinho com a gente, Zildir e Alda, eles são de Vitória da Conquista Bahia, um abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho de vocês, que vocês tiveram pra comigo, Pastor Gilson Brito e toda a nossa equipe. Um abraço muito especial também às meninas da Hidro e Massoterapia do Cevisa, aliás, um abraço pra todos os nossos amigos do Cevisa, essa equipe tão maravilhosa aí e também o pessoal que já passou por lá. Maria Bernadette Oliveira, abraço Zana Lima e Pastor Gilson, estávamos com saudades de vocês. Quem estava com saudade também é a Elisabeth Araújo, já estava com saudades e a gente também com muita saudade de poder interagir aqui com vocês. no Instagram joelma.alves.940, eba, adoro o programa, assisti às reprises e hoje não vou perder de jeito nenhum, não perde mesmo, vamos falar aí sobre volta. Seu Vicente Gomes e Dona Maria da Igreja e também um abraço pra Igreja Adventista de Itatiba São Paulo, um abraço todo especial pra vocês, recadinho dado ao Pastor Gilson Brito, ok? Um abraço pra vocês que estão participando com a gente aí do nosso programa. Bom, se você quer participar aqui do nosso programa através das redes sociais, Instagram arroba além dos fatos NT, põe lá a sua foto, marca a gente, todas as fotos que a gente posta, curte, compartilha, tá bom? Estamos também no facebook.com barra além dos fatos, lá a gente deixou a nossa enquete de hoje, a gente quer que você participe, tá? Participa lá, manda sua opinião pra gente, falando sobre volta. Estamos também no nosso e-mail, além dos fatos, arroba novotempo.com, por lá você consegue fazer seu pedido de oração, a gente pode ter um contato ainda maior, pode conversar melhor e também estamos no blog, novotempo.com barra além dos fatos. Se você perdeu algum programa, quer rever essas reprises que nós colocamos durante as férias, a retrospectiva, pode entrar lá no nosso blog, inclusive fazer o pedido da revista que já já o Pastor vai estar falando. Nosso canal no YouTube, você já sabe, youtube.com barra além dos fatos NT, compartilha a esperança aí através dessa rede social também. Bom, hoje vamos falar sobre volta, volta pra casa, volta de férias, pessoas que viajam muito, né? Como essa menina que a gente vai passar, essa jovem que a gente vai passar no VT de hoje. Vamos dar uma olhadinha. Tudo que vai volta, segundo a terceira lei de Newton, um dos físicos mais conhecidos da história. Volta, ai a volta. Mais que uma ação e também envolvida por aquele sentimento que bate quando estamos distantes de algo que amamos ou mesmo odiamos. Carregada de emoções que se confundem com a vontade de não querer, mas dever voltar para o lugar de origem. Ou até mesmo a ansiedade de rever pessoas, coisas, sentir o cheiro delas, algo que marcou a saudade do tempo que se estava longe. Volta à rotina, volta ao trabalho, às aulas, para quem se ama, volta pra casa. Ai a casa, como é bom voltar pra ela. Luxuosa ou simples é sempre a melhor parte de qualquer partida, a volta ao lar. A Kathleen pode falar isso com propriedade. Podemos considerá-la uma eterna viajante. Ah, no Brasil, já fui em todas as regiões. Agora fora, aí tem... Eu fui no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Altafã. É, e são muitas idas e vindas da jovem que já chegou a passar quase um ano fora de casa. Aliás, longe. Bem longe de casa e sozinha. Bom, pra ir pra Bangladesh, eu coloquei na minha cabeça de que eu ia pra Bangladesh e eu simplesmente decidi. Falei, vou pra Bangladesh, é isso. E não parei pra pensar no que isso representava. Então assim, se eu ia sozinha, se eu ia com duas pessoas, eu não sabia. Falei, vou pra Bangladesh e pronto. E fixei só nessa ideia. Quando eu cheguei em Bangladesh, no primeiro dia, o choque cultural foi tão grande que chegou no aeroporto. Eu falei, não. O que eu fiz, senhor, da minha vida? Eu larguei meu emprego, larguei minha família, larguei tudo. E vim pra cá, assim, do nada. E tomei aquele susto. Eu falei, não, acho que eu vou voltar. Meu pai, eu lembro que meu pai e minha mãe estavam comigo no FaceTime. A gente estava conversando. É a primeira vez que eu falei, olha, eu acho que eu vou pra Bangladesh. Aí meu pai fez aquela cara assim. Misericórdia. Não tem nada a ver. Você vai pra onde, Ketel? Falei, vai, eu acho que eu vou pra Bangladesh. Ah, minha filha. Não sei, minha filha. Sabe, na primeira vez ele teve uma reação meio assim, vamos ver, né? Não fique assim tão desesperado. Mas depois, na segunda vez que eu conversei com eles, eles já super me apoiaram e falaram, não, Ketel, não sei isso que você quer fazer, esse é o seu desejo mesmo, você sente no seu coração, que essa é a vontade de Deus. Então, a gente te apoia e depois só abenço. Na família da Ketel, pegar estrada sempre foi a rotina deles. Opa, tem uma figura conhecida ali. Mas isso a gente explica depois. E em casa é totalmente diferente. Todo mundo se sente seguro, todo mundo se sente à vontade, mais do que em viagens. Então, todo mundo fica feliz de viajar. A gente adora viajar, realmente é uma coisa que a gente gosta bastante. Mas a volta pra casa é sempre aquele ponto positivo, né? Que você deixa as malas e fala, ai, cheguei, estou na minha casa. Mesmo se revelando uma apaixonada pelos roteiros turísticos, a jovem revela o que mais gosta no seu aconchego. Ai, com certeza o meu quarto, né? Minha cama. Não, não tem quarto de hotel nesse mundo. Não tem casa de amigos. Por melhor que seja, que substitua estar no seu cantinho, no seu quarto, na sua cama. Já está planejando novas viagens? Ah, um pouquinho. O dólar está meio alto, mas a gente está planejando coisas menores. Mas sempre planeja voltar. Ah, com certeza. A volta pra casa é no mesmo dia que compra pra ir, compra pra voltar. Tem gente que quer que ela volte mesmo, que ela nem vale. Por falar nisso, Pastor Gilson, você acha que ele veio hoje? Pois é, isso é outra história. A gente foi pras ruas perguntar pras pessoas sobre a volta. Se é algo ruim, se é algo bom. Vamos dar uma olhada no que eles falaram. Qual a melhor coisa de se voltar pra casa? Da minha cama. Na sua cama, né? É, tô louca pra deitar na minha cama, dar uma descansada, porque esses dias foram bem pesados. Bem intensos. Bem intensos. Melhor coisa, é complicado, é voltar pra rotina, né? Pra mim, gostoso é ficar na praia, de férias. Chegar em casa é a melhor parte, não pegar trânsito. Então isso é bom. Chegar com segurança, isso é importante. Eu acho que é voltar pra levar meus cachorros de volta, que eles ficam meio agitados. Só isso. Ah, nenhuma. É triste voltar. É triste. Mas por que é triste? Ah, porque correria, né? Muito ruim, você não tem tempo pra, sei lá, aproveitar a natureza, a praia, né? Não dá pra fazer quase nada. Ah, minha cama, meu chuveiro. Isso que você mais sentiu falta da sua casa? É. Dá vontade de voltar, não há hotel no mundo que pague tudo isso? É, com certeza, não. Do banheiro. Do banheiro. Por isso que a gente parou. Mas da sua casa é melhor? Melhor, mas aqui quebra o galho. Ah, descansar, né? Aproveitar a rotina e ver tudo que tem de bom lá em São Paulo, né? Aproveitar a casa da gente. É a melhor coisa. O que você mais sentiu falta da sua casa? Da minha casa? É o conforto que eu tenho na minha casa. Televisão, computador, essas coisas que eu não tenho na praia. É quando você chega em casa, né? Você chega em casa, toma um banho, vai descansar, aí é a melhor parte, né? Realmente é a melhor parte. A gente já tá aqui com a psicóloga Kelly Gama. Kelly, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Muito boa noite pra você. Boa noite. É um prazer estar com vocês e com certeza com esse assunto é muito bom. Volta pra casa, volta pras nossas origens. Kelly, começa falando pra gente qual a importância de voltar pras nossas origens. Como a gente viu ali, às vezes é uma casa simples, é uma cama, é algo assim... É simples, mas é nosso. Qual a importância disso? Eu creio que foi bem assim, bem diário ali o pessoal, né? Por mais que você almeje tirar uns dias de folga, mas a casa representa aquilo que você tem seu, né? O seu espaço, aquilo que te pertence. E o sentido de pertencer dá uma segurança, dá uma calma, né? Então, as origens, elas refletem mesmo o que realmente tem valor e o que você é como pessoa, como você é. E a casa, ela dá esse sentimento de alívio, de tranquilidade, que hoje, pela nossa vida, né? Que acaba tendo muitas atividades, isso acaba tendo um distanciamento, né? A gente acaba só vendo nas férias, esse momento até tem pessoas que acabam curtindo em casa as férias. Exatamente. Devido a essa ausência, né? Agora, Kelly, a gente viu ali muitas pessoas falando da cama, do que mais sente falta em casa. Às vezes não é nem tanto da família, mas é de um objeto mesmo. Ah, é o cachorrinho, é a minha cama, é o meu banheiro, quem sabe? As pessoas, elas estão mais apegadas nesse momento, o que você pode dizer, assim, que elas estão mais apegadas aos objetos ou sentimento que aquilo traz para elas? É, entra muita questão, assim, do sentimento de conforto, do que é seu, que você pode ficar à vontade, que você pode ficar despreocupado, porque ali é o seu lugar. Ninguém vai tomar ou coisa assim. Mas tem muito a ver também, assim, o quanto esses objetos têm sido colocados à frente das pessoas, né? Então, o celular, o iPad, então, claro que isso é algo que chama muita atenção, né? Porque como a gente tem valorizado as coisas e distanciado o que tem maior valor que são as pessoas. É verdade. Isso é um ponto que a gente chama a atenção, porque ao você voltar, o valor maior que você tem que reconhecer são quem são as pessoas que eu deixei ali, o que eu vou reencontrar. Se hoje não tem esse equilíbrio, porque realmente você conquistou ou alguém te presenteou com aquele objeto, né? Com aquele tecido que você estava almejando, mas a pessoa, quando esse objeto tem o valor da pessoa que te deu, ofereceu, ele acaba sendo de, assim, significativo, né? Um sentimento mais prazeroso do que o objeto em si. Tá certo. Agora, Kelly, a gente tem pouco tempo, mas eu gostaria de ressaltar aquelas pessoas que deixaram o celular por algum motivo de briga, discórdia, enfim. Qual seria o conselho que você daria pra aqueles que querem voltar, mas muitas vezes não tem coragem, tem medo? Qual o conselho que você daria? Pode até olhar pra essa câmera aqui, que é a sua. É muito importante, assim, pra aquela pessoa que, por algum fator lá atrás, tomou uma decisão e que acabou distanciando dessa origem, até da rotina que tinha, é ver o que realmente o levou a sair, né? Porque é muito importante ter essa consciência. O que me fez sair deste local, deste lugar, dessa comunidade? Mas também ver o que te leva a retornar. Porque o querer é que vai fazer toda a diferença pra você se motivar a manter o foco, porque, assim, vai ter uma nova adaptação, vai ter dificuldades, sim. Mas tem que ter o primeiro passo, que é um fator que acaba mexendo com o orgulho. Às vezes a gente fala, ah, mas o que vão pensar de mim? Nossa, eu me aventurei naquela faculdade, eu me aventurei de ir pra aquele país. Mas o importante é você tomar uma decisão. E essa decisão, muitas vezes, vai solicitar que você tenha esse reconhecimento. Chegar na pessoa, talvez que magoou, ou até mesmo não entendeu a sua decisão. Mas cada momento, assim, de mudar a perspectiva. Então, às vezes a gente fica lá reclamando, ah, por que que eu fiz isso? Ou aquele lugar era melhor? Chega o momento que a gente tem que começar. O que que eu posso fazer a partir daqui? Qual é a minha meta daqui a três meses? Qual o primeiro ponto inicial para esse retorno? E, claro, a gente ser sincero com a gente mesmo, para que os outros também possam dar esse aconchego que a gente tanto quer quando volta. É isso aí. Kelly, muito obrigada pela sua participação. Esperamos você mais vezes aqui no nosso programa. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, agora vamos mandar alguns abraços aqui. Aliás, a gente deixou lá no nosso Facebook, a enquete, viu? Qual a melhor parte de voltar? Na sua opinião, qual a melhor parte de voltar para casa? Voltar para a sua rotina? E aí? O que que você acha, hein? Manda lá seu recado. Marlon Lima já está com a gente, Jéssica Góes, Sérgio Antônio. Tem muita gente aqui com a gente, só que eu quero saber se Pastor Gilson Brito está de volta ou não. Daqui a pouco a gente vai saber, mas antes vamos de música com Tarsis Iraides. Crucificado com Jesus. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Por sua graça ofertou a salvação a todo aquele que nele crer. Com seu sangue lavou toda mancha no coração do pecado. Com seu sangue lavou toda mancha no coração do pecado. Pra guardar o meu tesouro, meu tesouro, até, até o fim chegar. E longe esteja de mim gloriar-me, se não na fé do meu Senhor Jesus. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora vivo mais feliz. Agora vivo mais feliz. Encontrei a paz completa. Que só em Cristo eu posso ter nova criatura sou. E as coisas velhas se passaram, tudo se transformou. E eu sei em quem eu creio. Estou bem certo. Que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, meu tesouro. Até, até, até o fim chegar. A terra, até o fim chegar. Linda mensagem. Muito obrigada ao Tarsis. Daqui a pouco tem mais mensagem musical com ele. Agora vamos às nossas participações no Facebook e no Instagram. É isso mesmo, produção? Qual a melhor parte de voltar? Marlon Lima, de Caraibeiras, Pernambuco, ele disse. O bom de voltar à rotina do trabalho são as oportunidades que temos de corrigir o que não deu certo no ano anterior. Muito interessante essa sua colocação, viu Marlon? Jéssica Góes, a melhor parte de voltar é que voltamos dispostos, com forças renovadas e cheios de energia. Além da expectativa de poder fazer tudo diferente. Sérgio Antônio Martins, olá. A melhor parte de voltar é aquela em que você está na pior e volta para o melhor. Um exemplo, o filho pródigo. Já que Gouveia, para mim a melhor parte de voltar é que podemos refletir no ontem e ver os erros que cometemos para que a volta seja para acertar. Maiara Pinheiro, a melhor parte de voltar é saber que Deus esteve no comando de tudo, possibilitando voltarmos com saúde e segurança para os nossos lares. Agora eu quero saber se ele está de volta. Você também quer saber se o pastor, nosso amigo, está aqui de volta? Pastor Gil Sombrito, está de volta sim, homem? E aí, pastor? Estamos aqui, graças a Deus. Estamos aqui com força e fé. Agora, pastor... Como é que foi que eu falei ali? Misericórdia. Misericórdia, pastor. Nada a ver. Nada a ver. O que foi ali? Explica para a gente. É, quando você foi lá em casa entrevistar a Kathleen, eu imaginei... A Kathleen quem é? É a minha filha, não é? Ah, gente, não é? Não parece? Eu imaginei que você iria aprontar alguma. Eu não apronto nada, pastor. O senhor sabe que eu sou muito boazinha com o senhor, não é verdade? Mas tá bom. Foi leve. Foi leve. Mas misericórdia, pastor, estamos de volta. E esse assunto de hoje, de volta, retorno. Retorno ao nosso lar, retorno para quem amamos, para quem nos ama. Mas o que o senhor vai falar sobre isso hoje, para a gente? Ah, eu vou falar um pouquinho a respeito do fato de que a gente sempre tem uma saudade no coração de um lugar ou de alguém que, muitas vezes, a gente nem sabe onde é, nem quem é. E a ideia de que essa saudade, na verdade, é de Deus e do lar que o senhor preparou para a gente viver, mas que, infelizmente, a gente nunca nem viu, por enquanto. Porque, logo, logo, o senhor se manifestará e nós estaremos juntos com ele. Com certeza. Então, pastor Gilson Brito está de volta. Ana Lima está de volta. Além dos fatos, está de volta. Aliás, vamos para um breve intervalo e já, já estamos de volta. Não sai daí, não. Bendito seja o nome do senhor. Salmo 100. Oh, louvado seja o nome do senhor. Como ele é maravilhoso. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar com você aqui no Além dos Fatos, ao vivo e inédito. Do jeito que você gosta. Do jeito que é bom. Mas a gente agradece de coração por você ter acompanhado as nossas reprises durante o mês de janeiro. E agora, fevereiro começou e nós estamos aqui juntos, pela graça do senhor, para mais um ano muito abençoado. Aqui na sua Novo Tempo, o Canal da Esperança. Eu encontrei muitos amigos nessas férias e recebi muito carinho. E a gente agradece assim de coração em meu nome, em nome da Ana, toda a equipe aqui do Além dos Fatos, todo o pessoal da rede Novo Tempo de Comunicação, esse ministério que tem sido tão abençoado por Deus. Mas é claro, tudo tem sido possível pela bênção do senhor, contando com a sua participação, com a sua ajuda, com a sua divulgação, suas orações, suas contribuições e esse carinho que você tem por nós, que a gente agradece para valer. Abraços para o Mário Badu, meu amigo lá de Vitória da Conquista, Bahia. Abraços para você, Mário, e para toda a sua querida família. Quero abraçar também a avó de Olina. Ela tem 96 anos. E eu estou sabendo que a avó de Olina, lá de Irecê, na Bahia, ela assiste sistematicamente ao programa Além dos Fatos. Um abraço para a avó de Olina e para suas filhas, a Ednalva, Mariola e Edneia. Deus abençoe essa família querida. Quero mandar um abraço também para a irmã Maria da Penha. Ela é de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Inclusive a mãe do Edinho, que é locutor da Rádio Novo Tempo. Grande abraço para a senhora, a irmã Maria da Penha, lá de Barra de São Francisco, Espírito Santo. E você que está aí no estado do Espírito Santo, estado da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, você que está lá no Amazonas ou em Roraima, no Amapá, no Acre, você que está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, por todo esse imenso Brasil. Obrigado mesmo pelo carinho de sua audiência, porque nós estamos juntos aqui através da Novo Tempo. E o presente que a gente sempre oferece para você aqui no programa Além dos Fatos, a revista Verdades para o Tempo do Fim. É uma forma que nós temos de estimularmos você a estudar a Santa Bíblia. A revista Verdades para o Tempo do Fim apresenta diversos assuntos da Bíblia. Estudando a revista, você tem uma compreensão melhor das Santas Escrituras, isso é presente para você. É só entrar no blog do nosso programa, fazer sua solicitação e a gente manda direto para sua casa sem lhe custar um centavo, para você estudar a Bíblia e se aproximar cada vez mais do Senhor. Eu quero orar com você agora para a gente abrir a palavra. Pai querido, ó Deus, nós te rogamos por tua bondade, ilumina-nos agora. E eu te peço, Pai, durante todo este ano, assim como estiveste conosco no ano anterior, que tu nos abençoes agora, para que para a glória do teu nome, para abençoar os teus filhinhos espalhados por todo esse Brasil e pelo mundo, eu te peço, Pai, que tu venhas nos iluminar com o Espírito Santo, para que apresentemos com clareza a tua palavra e que essa alcance corações sinceros. Te peço, Senhor, com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. O nosso assunto tem a ver aí com essa questão de volta para casa. E a nossa casa é o nosso cantinho, não é? Mesmo que você viaje e talvez fique na casa de parentes que lhe tratem com carinho, parentes ou amigos que lhe tratem bem, ou então você fique num hotel, seja num hotel chique ou num hotel simplesinho, mas o fato é que depois que a gente sai de casa, especialmente quando passa vários dias fora de casa, dá uma saudade do cantinho da gente, não é? Da casa da gente, da nossa cama, nossa cozinha, nosso banheiro, enfim. O melhor lugar do mundo é o nosso cantinho, não é? É a nossa casa. Sempre a gente sente saudade de casa quando fica muito tempo fora. Por falar em saudade, eu estive olhando no dicionário, o dicionário diz que saudade é um sentimento suave e triste. Eu tenho uma boa experiência com esse assunto de saudade. Eu comecei ainda muito cedo sentir saudade. Eu me lembro que eu era garotinho e o meu pai viajava e ele passava a semana fora de casa. Ele trabalhava com vendas, então eu, meus irmãos e minha mãe ficávamos com a saudade do meu pai. E ficávamos na expectativa de chegar sexta-feira à tarde ou à noite, quando normalmente ele voltava para casa. Mas um detalhe é que alguns anos depois a minha mãe começou a viajar também com o meu pai, para ajudar nas despesas da casa. Então os dois viajavam juntos trabalhando com vendas. E aí nós, os filhos, ficávamos e que saudade a gente sentia. A gente não via a hora deles chegarem. E quando eu tinha 17 anos de idade, então foi a minha vez de sair de casa. Eu saí de Vitória da Conquista, interior da Bahia e fui morar em São Paulo, na cidade de São Paulo. com o propósito de estudar teologia e me tornar um pastor. Eu só tinha 17 anos. Eu nunca havia saído da casa dos meus pais. Hum, não foi fácil. Eu sentia muita saudade. Naquela época a gente não tinha assim esses meios de comunicação tão ágeis e fáceis, né? Então eu me lembro que eu escrevia cartas. Escrevia realmente cartas assim à mão, colocava no correio. Às vezes telefonava, mas não com muita frequência, até porque telefonar também não era barato e eu não tinha dinheiro. Então mandava carta e ficava na expectativa da carta chegar lá. Depois eles escreverem de volta até chegar aqui. É claro que era legal, não é? Você que foi do tempo aí das cartas sabe, a emoção que a gente tinha quando recebia uma carta escrita à mão por alguém que a gente amava, de quem a gente sentia saudade. Era uma emoção tremenda. Mas a verdade é que a saudade também era muito forte. Da minha cidade para São Paulo eram 24 horas de viagem, de ônibus. Naquela época a gente não viajava de carro, muito menos de avião. Era sempre de ônibus. Na ida a viagem era muito longa. Mas quando eu estava voltando de São Paulo para minha casa, aí parecia que a viagem ficava curta. É que a alegria de estar voltando para casa. A expectativa de chegar na minha cidade, de ver meus pais, ver meus irmãos, meus amigos. A expectativa era muito grande. E por conta dessa expectativa parece que a viagem de volta para casa ficava curta. Eu me lembrei, pensando nisso, de uma frase de um antigo hino cristão que diz assim Quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? É claro que o autor, o compositor deste hino, ele está se referindo ao lar celestial. Então a ideia é assim. Como nós temos certeza de que um dia chegaremos na casa do nosso Pai Celestial, no lar eterno. Então quem se importa com as dificuldades da jornada? Quem se importa com os obstáculos e as batalhas que nós temos que enfrentar nessa caminhada rumo ao lar celestial? Uma vez que nós estamos indo para o lar celestial. Eu me lembro do texto de Paulo que está em Romanos 18, verso 8. Paulo diz assim, aliás, é Romanos 8, 18. Paulo diz assim, Eu estou certo, diz Paulo, que os sofrimentos do presente, as lutas, as dificuldades, os problemas do presente, eles não podem se comparar com as glórias que estão reservadas para nós na eternidade. Isso é verdade. Esta certeza da eternidade que nos dá forças, nos dá alegria, nos dá entusiasmo para seguirmos a vida a despeito de todas as dificuldades. Mas como eu dizia, a viagem de São Paulo para a casa do meu pai era de 24 horas. E eu me lembro que a cada 8 horas havia uma troca de motoristas. O primeiro motorista entrava em São Paulo e saía lá na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Isso seguindo direção para o Nordeste pela BR-116. Então em Três Rios trocava de motorista. Aí quando chegávamos a Governador Valadares, aí entrava o terceiro motorista. E quando nós víamos o terceiro motorista, aí já tinha uma sensação de maior alegria. Porque a gente já sabia que esse iria nos conduzir até a nossa cidade. E eu me lembro tão bem disso, de forma tão clara. Quando nós chegávamos à divisa de Minas Gerais com a Bahia. Ali, bem na divisa, tem uma cidadezinha chamada Divisa Alegre. Aproveito e mando um abraço para os irmãos queridos lá de Divisa Alegre, onde nós temos uma igreja viva e muito dinâmica. Quando nós chegávamos à Divisa Alegre, de fato, era uma alegria. Porque a gente já sabia que agora estávamos entrando no estado da Bahia. E poucos minutos depois chegávamos a Cândido Sales, que é a primeira cidade da Bahia do Nordeste quando a gente segue pela BR-116. E aí, menos de uma hora depois de Cândido Sales, nós já avistávamos Vitória da Conquista, a nossa cidade. Oh, que alegria! Como era bom! Quando eu já via as lojas, as casas que já me eram familiares e conhecidas. Mas melhor ainda, era quando eu chegava à minha rua, onde eu nasci, cresci e fui criado. Vivi a minha infância e adolescência. E aí, logo avistava a casa do meu pai. E como era bom quando chegava em casa, abraçava meus pais, abraçava meus irmãos e nós estávamos juntos. Eu sempre gostei muito da casa do meu pai. Sempre que vou lá, sinceramente, não dá nem vontade de sair mais. Mas a gente tem que sair. Assim é a vida, não é? A casa do meu pai é a minha casa. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado. Uns antigos dizem assim, que casa de pai é casa de filho. Mas casa de filho não é casa de pai. Ah, que pena que às vezes é assim, não é? Acho que é por causa da nora, do gênio. Mas eu sei que casa de pai é casa de filho. E eu me sinto muito bem na casa do meu pai. Mas sabe, eu tenho no meu coração um anseio de um dia chegar a uma outra casa de um outro pai. E eu estou me referindo ao lar celestial. A casa do meu pai do céu. E eu sei que esse também é o desejo do seu coração. Você já percebeu? Às vezes a gente sente assim, bate um vazio, uma tristeza. É uma saudade que a gente sente e nem sabe explicar. É a saudade de um lugar que a gente nunca viu. A gente nem sabe onde é. Mas no meio das tristezas, das dificuldades, dos sofrimentos, dos problemas da vida. Quantas vezes vem esse anseio? Esse anseio por um lugar melhor, um lugar diferente. Ou acredite, todas as vezes que você sente esse anseio no seu coração. Você está, na verdade, sentindo saudade do lugar para o qual você foi criado. Mas que você nem sequer viu, nunca viu. Quando você sente essa saudade, você está sentindo saudade do lar que Deus preparou para nós. Mas que, infelizmente, nós o perdemos antes mesmo de desfrutá-lo. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. O sábio Salomão diz assim, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Olha que lindo! Deus pôs, diz Salomão, a eternidade no coração do homem. Eu penso que é só quando a eternidade começar. É que nós saberemos realmente quem nós somos. O que é a vida. Para o que foi que nós fomos criados. Só quando a eternidade começar. É que nós saberemos quão esplêndida, quão extraordinária, quão grandiosa. É a vida para a qual o Senhor nos criou. Só quando a eternidade começar. É que nós saberemos quem nós realmente somos. O privilégio que temos. Porque fomos criados à imagem e semelhança do Supremo Criador. E olha, se já é bom viver nesse mundo. No meio de tantas tristezas, inseguranças e problemas. Mesmo assim a gente quer viver, não é? Ninguém quer morrer. Está provado que quando uma pessoa chega a se matar, quando chega a tirar a própria vida. É porque, claro, está vivendo um momento muito adverso, muito complicado, muito difícil. O normal da gente não é querer morrer, é querer viver, é claro. Se já é bom viver neste mundo com tantas tristezas e inseguranças. Você imagine como será quando a eternidade começar. Quando o Senhor fizer novas todas as coisas. Se nós já gostamos de viver nessa realidade, imagine quando a eternidade começar. E eu fico pensando também, se nós admiramos nosso Senhor. Mesmo tendo uma compreensão muito limitada de quem é Deus. Mas se ainda assim nós já o admiramos pelo que Ele fez por nós. Mesmo tendo essa visão limitada de quem é o Senhor. Outra coisa, se nós já admiramos o Senhor e lhe somos agradecidos. Porque tendo uma visão desse conflito que há entre o bem e o mal. Nós entendemos que o Senhor tem lutado por nós e isso nos faz admirá-lo e louvá-lo. Você pode imaginar quando a eternidade começar. E nós tivermos uma visão muito maior de quem é o Senhor. Quando nós olharmos para trás e compreendermos pela própria orientação do Senhor. Quão acirrado foi esse conflito entre o bem e o mal. E o quanto o Senhor lutou por nós. Se nós já admiramos nosso Senhor. Se nós já o louvamos nessa realidade com essa visão tão limitada. Imagine você o quanto nós glorificaremos a Deus. Quanto nós seremos agradecidos ao nosso Senhor quando a eternidade começar. Lembre-se disso, Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que nós temos esse anseio de um lugar melhor. De um lugar diferente. Nós temos uma saudade de um lugar onde nós nunca estivemos. Que nós nunca vimos. Mas para o qual, em realidade, nós fomos criados pelo Senhor. É por isso que nosso Senhor Jesus promete que um dia nós estaremos na casa do Pai. E o texto que agora estou aqui procurando na minha Bíblia, ele é bem conhecido. Evangelho escrito por João capítulo 14, versos de 1 a 3. Olha que palavras lindas do nosso Senhor. Ele diz assim. Oh, maravilha de Deus. Jesus diz para os seus discípulos assim. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem confusos, tristes, preocupados. É que pouco antes Jesus havia dito que entre eles havia um traidor. Isso deixou os discípulos meio assim contrariados e confusos. E Jesus também conversando com Pedro, pouco antes de dizer essas palavras, Jesus disse assim. Pedro, ainda essa noite você vai me negar três vezes. E Pedro era o discípulo mais, aparentemente mais comprometido com Cristo. Se o próprio Pedro iria negá-lo, então os outros discípulos ficaram tristes com isso. E a maior declaração de Cristo que os deixou confusos e tristes, foi quando Jesus disse assim. Eu estou para deixá-los. Eu vou partir. E para onde eu vou, vocês não poderão ir comigo. Por conta disso, os discípulos estavam tristes e confusos. É nesse contexto que Jesus diz assim. Não se turbe o vosso coração. Vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai, para onde eu estou indo? Há muitas moradas. Se não tivesse moradas na casa do meu Pai, eu diria para vocês. É como se Cristo estivesse dizendo assim. Olha, por favor, não pensem que eu estou iludindo vocês. Que eu estou enganando vocês. Não pensem que isso é apenas uma fantasia para confortá-los. Não, isso é real. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E eu estou indo preparar lugar para vocês. E quando eu fui preparar lugar, então disse Cristo, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejam vocês também. Oh glória, Deus seja louvado. Há lugar na casa do Pai para você e para mim. Porque nosso Deus é maravilhoso. Ele não se esqueceu de nós. Ele tem um lugar reservado para todos aqueles que nele confiam. Outro dia, eu estava lendo o livro Encontros com Deus, do pastor Amin Rodô. E na página 368, ele menciona sete razões. Porque nós veremos o céu, a casa do Pai, como um lugar ideal para se viver. E ele menciona as sete razões. Primeiro, lá nós teremos um novo corpo, perfeito, imortal, glorificado. Esse corpo que adoece, que enfraquece. Esse corpo que envelhece, não mais. Nós teremos um corpo perfeito, imortal, glorificado. Outra razão, nós teremos uma nova casa. Por maior e melhor que seja a sua casa, certamente alguma coisa você gostaria de mudar nela. Na casa do Pai, nós teremos uma habitação ideal. Oh, louvado seja o Senhor! Outra razão, na casa do Pai, nós teremos um alimento maravilhoso, incomparável. Imagine as melhores comidas que você já comeu aqui, os melhores alimentos que você já usou. Ou na casa do Pai, o que nós teremos será melhor do que o melhor que a gente imagina. Um detalhe, os alimentos na casa do Pai não serão apenas muito saborosos, eles também serão saudáveis. Esse é um dos problemas aqui da vida, não é? Muitos alimentos que são gostosos, não são saudáveis. E outros que são saudáveis, não são gostosos. Na casa do Pai, os alimentos serão saudáveis e serão também deliciosos. Uma quarta razão, nós conheceremos pessoas interessantes. Gente sobre as quais nós já ouvimos falar. Nós teremos a oportunidade de conviver com elas face a face. Imagine, por exemplo, grandes personagens da Bíblia. Homens de Deus do passado, que a gente tanto admira a história deles. Você e eu poderemos tê-los como nossos amigos por toda a eternidade. Uma outra razão por que o céu será um lugar ideal é que lá nós encontraremos nossos conhecidos, nossos parentes, nossos amigos. Gente querida que nós perdemos por causa da morte. Gente das quais nós nos separamos e das quais nós sentimos saudades. Ou lá na casa do Pai, você vai encontrar com seu esposo, com sua esposa. Você vai encontrar com o filho que você perdeu. Na casa do Pai, você vai encontrar com seus pais. Você vai encontrar com irmãos. Amigos preciosos dos quais você teve que se separar em função da morte. Como será maravilhoso estar na casa do Pai. Mas há uma outra razão ainda. Uma sexta razão. E o pastor Amin Rodô diz assim. A casa de Deus, o céu, será o lugar do não mais. Não mais tristeza. Não mais dor. Não mais sofrimento. Não mais doença. Não mais brigas. Não mais violência. Não mais morte. O céu será o lugar do não mais. Não mais coisas ruins. Só coisas boas. E a sétima razão porque o céu será um lugar ideal. Essa é claro. É a mais importante. É que na casa do Pai, nós conviveremos com o Pai. 1 João 3, verso 2, diz assim. Nós haveremos de vê-lo como ele é. Apocalipse 22, verso 4, está escrito. Servos de Deus contemplarão a sua face. Imagine você que privilégio esse. Apocalipse 21, verso 3. Diz que Deus habitará conosco. Nós seremos povos de Deus e Deus mesmo estará conosco. E em Apocalipse 21, verso 7, diz que o vencedor herdará estas coisas. E o Senhor diz assim. E então eu lhe serei Deus e ele me será filho. Louvado seja o Senhor, porque um dia nós estaremos juntos na casa do Pai. Estaremos todos juntos para nunca mais nos separarmos. O texto que acabei de mencionar diz que o vencedor herdará estas coisas. E a pergunta seria, quem é o vencedor? O que é preciso fazer para ser um vencedor? Eu quero lhe dizer que o vencedor é todo aquele que aceita o convite da graça de Deus. E se volta para junto do Pai. O vencedor é todo aquele que não resiste ao chamado de Cristo. E com humildade e sinceridade se coloca nas mãos do Senhor e se rende ao Senhor. Você já deve ter ouvido que todo ser humano tem em si um vazio, um espaço. Que só é preenchido pela presença de Deus. Que só é preenchido pela presença do Criador. É provável que você já tenha ouvido isso. E eu creio que isso é muito real. Mas eu gostaria de acrescentar para você que há também no coração de Deus um vazio, um espaço que só é preenchido por você. E a minha pergunta para você é, está você junto do Pai? Está você na casa do Pai? Esse vazio do coração do Pai já foi preenchido por sua presença. O vazio que há no seu coração já foi preenchido pela presença de Deus. O pastor Tassis vai cantar mais uma vez. Eu acho esse hino muito lindo. Esse hino, na verdade, faz uma pergunta para a gente refletir. E a pergunta é, quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais? Pensa um pouquinho nessa música. Em seguida, a gente volta. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Votas para o mundo e tudo o que contém, mas voltas triste como ninguém. Vem, por que voltar para o frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem, vem pra Jesus. Vem, vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar pra depois Quando Jesus te chama e tu não vens Aonde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém Mas voltas triste como ninguém Junto de Cristo existe sempre um bom lugar Onde calor e abrigo podes encontrar E onde a vida pode retomar Sua força e seu vigor Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Quando Jesus te chama e tu não vens Vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Ó Deus amado, coloca, Senhor, no coração dos teus filhinhos que participam dessa oração comigo, a genuína fé, que nos faça crer de forma inabalável até o glorioso dia quando estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Toma a vida, Pai, de cada um de nós nas tuas santas mãos. Nós te suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. Está escrito, você sabe, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus te abençoe. Estamos juntos. Graças a Deus. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.